Tá todo mundo dizendo que tá na hora de casar, vira essa boca pra lá, vira essa boca pra lá Tão dizendo que o guerreiro tem que se aposentar, vira essa boca pra lá, vira essa boca pra lá Como é que eu vou me ver a sexta-feira sem a tarra, sem meus giros de rios, sem minhas... Canal Wellington Tipografias Se for pra abrir garrafa, me amarrar, vou na nossa enamora fosse bom, ninguém tava soltinho Pra que eu pegar só uma assim, eu pego o mundo inteiro